A conta do armazém Inocente fui eu E acreditar que ela mudara Não mudou nada nem a cara Ainda é a mesma Aquela cara de pau Rezei tanto pra Deus Aos orixás pedi conselhos Subi a penha de joelhos Pra me livrar De todo aquele mal Me indicaram até um terreno E tá coroçado Busquei um templo Me evangelizar Mas não consegui Minha tal libertação Consultei uma velha cigana Em Turiaçu Levou minha grana Falso guru Dizendo que Buda era a salvação Já sei ter esperança Iludido sem dinheiro Veio o golpe derradeiro Quando pensei Tê-la pra mim Como refém Pois logo depois Da comunhão tão ansiada Ela com a cara envenizada Me apresentou A conta do armazém Paga aí, otário Passei, Zé? Muito bom